Bom dia, meus irmãos e ouvintes. Bom dia a todos. Que manhã linda. Que madrugada bonita. Deus, Cristo, 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 Senhor, é que nos dá esse privilégio. Cristo, o Senhor, é o dono da vida. Ele veio para salvar. Ele é o Salvador, o Cristo vivo. Não se fala de outra coisa a não ser o Cristo vivo. Aquele que um dia virá. Ele virá. Então, bom dia a todos. Nesta manhã linda, ou nesta madrugada bonita, deste dia, dois, dia dois de agosto de dois mil e vinte e quatro. Luiz Leal, da família Leal. Que bonito, né? Ser da família Leal. Povo Leal. Irmãos, parentes. Vamos honrar este nome, Leal. Mesmo sendo um homem falho, igual eu sou, eu considero que o maior inimigo meu sou eu mesmo. Porque para mim vencer o meu ego não vai ser fácil. É o maior inimigo do homem. Então, os homens não examinam a verdade. Eles têm medo de sair dos seus movimentos e examinar a verdade, as coisas. Porque são ensinados o apóstolo João diz lança fora o temor, o medo. Medo de examinar as verdades bíblicas ou as verdades da hora, as originais verdades da hora. Então, não tenha medo. Senão, você vai ficar enganado. Você fica enganado. Então, no livro de Mateus, Mateus, no capítulo 24, vai para até o capítulo 25 inteiro, falando sobre a vinda do Senhor, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e vai até o 26. não é ler somente o versículo, fica naquilo. Mas tem que ter um tema. Um tema. No capítulo 24 de Mateus, nesta Bíblia, nesta Bíblia, nesta Bíblia antiga, que nós sempre lemos e lia, estamos com ela aqui, está escrito assim, quando Jesus saindo do templo, aproximaram-se os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. 24, capítulo 24, verso 1. Agora, eu quero que você medite nisto aqui. quando, versículo 3, quando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perguntaram para Jesus. Jesus responde, disse-lhe, acautelaivos, que ninguém vos engane. Aí, olha. Está vendo aí? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. Versículos 4 e 5, que eu li. Então, o nome de Jesus é colocado nos púlpitos todos os movimentos. Todos eles falam da vinda de Jesus. Todos. Todos. Mas qual é a maneira que fruto nós estamos dando? qual é o fruto? Qual é as obras? Porque o que manda, o que mostra quem eu sou é a maneira de eu viver. o que eu estou pregando ou falando? Porque muitos virão em meu nome. Porque se eles vierem em nome de outra coisa, citando o mal, eles não podem enganar ninguém. ninguém engana ninguém. O engano vem imitando a verdade. Por isso, que o enganador engana muitos. aí Jesus vai explicando aqui sobre as coisas que acontecerão. Guerras, o amor de guerras, doenças, dores. Vão entregar a alguém por causa da verdade. Nesse tempo serão escandalizados. Trair-se uns aos outros, uns aos outros se aborrecerão. Já pensou o que nós somos? Nossa carne? Se aborrecemos do filho, da esposa, do irmão. Certo? Nesse tempo muitos serão escandalizados. Surgirão muitos falsos profetas enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Quem perseverará até o fim, mas aquele que perseverará até o fim será salvo. Muito bem. então Jesus sobre essa pergunta. Que sinal haverá? Bom, eu quero ler ainda aqui se possível põe esse título, Inés. O versículo 22 do capítulo 24 está escrito assim, se aqueles dias não fossem abreviados, vamos ler como está. Nenhuma carne se salvaria, mas por causa de quem? Dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. então se alguém disser pra você eis aqui o Cristo está aqui, ó, ali, não dê crédito. Porque surgirão muitos cristos, muitos falsos cristos e falsos profetas e falsos profetas e farão tão grandes sinais e enganarão porque surgirão muitos cristos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais prodígios que possível e fora enganaria até os escolhidos. Eu estou lendo na João Ferreira de Almeida, nesta Bíblia aqui, ó, então isto aqui, ninguém pode ser enganado quando você examina as coisas. Não dê crédito se estiver no interior da casa porque o Senhor virá como relâmpago do Oriente ao Ocidente mostra-se ao Ocidente e assim será a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda do Senhor será abençoada por causa dos filhos, dos eleitos. Esta é a parte que eu queria deixar ser possível de um cabeçaio aí. se aqueles dias não fossem abreviados, esses dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. então vem o falso, vem o falso te enganando, falsos enganadores. Olha, Deus, Cristo, o verdadeiro Jesus, está olhando para isso, porque aqueles que estão ouvindo o engano, os que torcem a verdade por meios materiais, por meios de grandear coisas da terra, eles são falsos, são falsos. O coração deles está no dinheiro, nas coisas do mundo. não brinquemos com Deus. Mão Luiz Leal, aqui está, não estou sujeito para ninguém, o pastor, a padre, embora respeito a todos, não estou sujeito, porque se eu estiver sujeito a uma denominação, amigos e irmãos ouvintes, ninguém pode falar nada, ali a não ser aquilo que aquela pregação daquele homem, aquela doutrina, aquele jeito, não pode sair do ritmo deles, são expulsos das sinagogas. mas eu não estou sujeito a ninguém, estou sujeito aqui, o que Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, deixou, temos que estar sujeitos a isto. Então, no original, São Mateus, ou melhor dizer, Livro de Mateus 24, está escrito a mesma coisa, está escrito a mesma coisa, quando eles perguntaram, diga só para nós, quando acontecerão essas coisas. O Senhor está falando, como saberemos o tempo da sua volta? Jesus responde, estou no original, tenha cuidado para que ninguém vos engane vocês, porque até que Jerusalém ser destruída, muitos vão aparecer dizendo eu sou, dizendo que eu não era, porque eu não era o Messias, mas que eles são, conseguirão enganar muita gente, muitos. Então, Deus, Cristo, Jesus, está dando um alerta, ele está dando um alerta. Os homens sempre traem, odeiam, enganam uns aos outros, mas perto de se cumprir a destruição de Jerusalém, o número dos falsos pregadores aumentará, eles enganarão quase todos os judeus. Como aumentará a destruição de Jerusalém até o tempo? Não serão enganados. Vamos ler de novo. aumentará os pregadores, aumentará os falsos pregadores, enganarão a todos os judeus, a maldade das pessoas que não têm amor, não têm amor em nada. Então, meu Deus, que Deus, Cristo, o nosso Jesus, põe no coração dos seus eleitos predestinados, que seja, eu vou falar sobre uma predestinação aqui, que a Bíblia fala também sobre isto. Vamos dizer assim, o escolhido, melhor dizer, o escolhido. Então, diz aqui ainda, vamos ler no original, mas por causa dos eleitos, que venho ser o crivo, eu enviarei a morte de toda ação. a humanidade, muitos também aparecerão como ungidos, como messias dos judeus, assim como muitos, muitos, falsos pregadores, que farão até sinais de maravilhas. Faz dia que eu estou tocando nesse assunto aqui, se cumpre a segunda transnucência, o enganador que faz maravilha. enganando quase todos, menos quem? Está aqui escrito no original que eu estou lendo, Mateus 24, menos os escolhidos. Então, os escolhidos de Deus não serão enganados. Então, os judeus não podem acreditar que existirá outro messias além de mim. A minha vinda será rápida como relâmpago que sai do oriente ao ocidente. Todos verão. Meus irmãos e amigos e ouvintes, meu Deus, que Deus mate o nosso ego. Nosso ego aparece. Por que que as pessoas não examinam a verdade? Porque tem ego e tem medo. Tem medo da coisa. São ensinados a terem medo. A vinda de nosso salvador Jesus Cristo, o verdadeiro encarnado mestre Jesus Cristo virá um dia e aparecerá. depois do falso messias estabelecer o seu tempo sobre Israel, sobre este mundo enganoso, religioso. que pessoa vos convencer é o tempo, o tempo de nós se examinar. é tempo de se examinar. Não vamos ser enganados. Não vamos ser enganados. Por que o engano é tão parecido é verdade? Que se fosse possível enganaria todos até os escolhidos. Mas olha os frutos. Jesus disse pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa não pode dar mal frutos. e o pior de tudo é eu falar mentira. Enganar as pessoas. Porque as pessoas que ouvem eles estão gozando no seu pastor ou no seu mestre. então por isso que Jesus corrigiu aqueles em Mateus 15 ele disse onde eles exigiram que os discípulos não os lavam as mãos quando comem pão. Jesus respondeu no pé da letra ele não tinha medo deles não. Ele disse vocês transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição hipócritas. transgridiu o mandamento de Deus por causa de materialismo hipócritas. ai de vós fariseus hipócritas ai de vós escribas fariseus hipócritas é o que acontece ai de vós é o que disse Tiago não queira ser mestre porque terá duro juízo maior juízo então por isso que Jesus corrigia eles cegos guiando cegos Deus Cristo que tenha misericórdia dos simples daqueles que estão ali ouvindo os seus olhos grudados em um homem que não tem a verdade mas grude os teus olhos a tua vista na sabedoria divina quem é sábio entenda quem é sábio entenda o número dessa besta quem é sábio quem tem sabedoria volte leia 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 o original da coisa porque os os acréscimos que tem nisto aqui dentro desta bíblia que os rabinos nos deixaram vocês não podem acreditar nos acréscimos porque não examinam a verdade uma luz leal está aqui vivo pela graça porque a vida a salvação vem do céu Cristo também vem dos judeus o verdadeiro mas o falso também vem de lá cuidado cuidado meu coração está lembrando de 1963 atenção parentesco de São Paulo atenção parentesco do Paraná do Paraguai irmãos que me conhecem Jesus Jesus me disse isto em 63 não confia em você mesmo Luiz leal porque o nosso ego é o maior inimigo diabo é isso é ego é querer ser mas nem tanto quando Jesus quando os apóstolos de Jesus disseram Senhor quem será de nós é o maior Jesus colocou uma criança no meio deles e disse aqui está quem é maior se humilhar que nessa criança será maior no reino me lembro de 1963 logo depois que meu pai Jesus Cristo levou ele disse para mim quando minha irmã querida de fina de laide estava no hospital de Campo Morão com enfermidade nervosismo enferma doente chegou um grande pastor na frente de nós naquele hospital para orar por ela esse pastor é um dos mais mais falados que tinha no Paraná que falava muita coisa boa quando ele chegou no hospital a irmã Delfina de laide saudosa em memória sentou na cama aleluia e disse Jesus disse vinde a minhas criancinhas porque Deus está em o reino do céu quando será que nós vamos se humilhar Deus nos deixa a força quebra meu ego senhor crianças criancinhas se não se tornarmos como a criança de Jesus que disse não podemos entrar no seu reino então não fique enganando os outros povos pegadores não engane os outros os simples porque este simples que está sendo enganado pode ser salvo e você ficará porque você está na frente de um povo Deus Cristo Mestre nos dê força para vencer a nós mesmos então se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos serão abreviados então não te engane mundo religioso Mateus 24 22 a 24 verso 22 a 24 que o senhor complete esta palavra a todos saudação a todos irmão Olivia de Maringá irmãos de Campo Mourão irmão Nercimo Novais irmãos de Curitiba irmãos de São Paulo parentes não fique enganado por esses camarada que com palavras muito lindas e bonitas pacienciosas para enganar para pegar o teu dinheiro para sobreviver vida material dá uma olhada no que quem eram os apóstolos meu irmão amigo os apóstolos de Jesus Cristo os filhos de Deus os verdadeiros profetas foram perseguidos pelos religiosos do seu dia crucificaram a Cristo com a Bíblia na mão Senhor completa esta palavra minha saudação a todos no nome do Senhor Jesus Cristo amém 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 amém